Volto a falar sobre vacinação, agora sobre a influenza, que continua sendo disponibilizada em Manaus para quem faz parte do grupo prioritário para imunização. A população total estimada para os grupos prioritários é de 642 mil pessoas. E de acordo com a CENSA, a Secretaria Municipal de Saúde, a meta é vacinar 90% desse público. Para falar com a gente sobre a importância dessa vacinação contra a influenza, a gente convidou a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Marinélia Ferreira, que está ao vivo agora com a gente pelo telefone da Rádio Diário. Bom dia, Marinélia. Bom dia. Doutora Marinélia, qual grupo prioritário está sendo vacinado hoje atualmente contra a influenza? Hoje nós temos a disponibilidade de vacinação para todos os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Inclui crianças de 6 meses a 5 anos de idade, inclui gestantes, puérperas, professores, trabalhadores da saúde, idosos e indígenas e muitas outras categorias que estão inclusas nessa campanha. São mais de 20 grupos prioritários. E como é que está sendo a procura por esse imunizante? A Prefeitura está registrando uma alta demanda ou uma baixa? No momento, nós já esperávamos ter alcançado a meta em relação aos principais grupos prioritários, que são idosos, crianças, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde. Infelizmente, a nossa campanha está abaixo do esperado nesse momento. E nesse primeiro semestre de 2021, a Secretaria de Saúde notou que houve um crescimento no registro de casos de síndromes respiratórias? E se a vacina contra a influenza pode prevenir contra essas síndromes? A vacina influenza que está sendo utilizada no momento, ela é trivalente. Ela contém componentes para a proteção da influenza por H1N1, influenza por H3N2 e pela influenza B, que são os principais tipos que circularam no ano passado. Porém, até o momento, devido à baixa procura e também o período sazonal esperado de aumento de síndromes gripais, nós temos esse aumento registrado. E nós solicitamos que, especialmente, os pais levem as crianças para essa vacinação. A partir de que idade os pais já podem levar as crianças para vacinar? A partir dos seis meses de idade completos até cinco anos de idade. E esse público está abaixo das crianças em relação à procura? Sim, está bem abaixo. Nós ainda estamos na casa dos 50% em torno das crianças que são nosso grupo prioritário nesse momento. E em quais locais essa vacina está sendo aplicada para os pais que estão acompanhando a gente, os responsáveis, terem acesso a essa informação e, é claro, levar as crianças para se imunizar? No site da Secretaria Municipal de Saúde, consta o endereço de todas as nossas salas de vacina. São mais de 170 salas de vacina. E nesses locais, os pais vão ter o nome da unidade, o endereço e o horário que ela funciona. Inclusive, nós temos unidades que funcionam no horário estendido, ou seja, no sábado, de 8 às 12 horas, para aqueles pais que trabalham e não têm disponibilidade de ir durante a semana. Atenção! Essa vacina não é administrada nos mesmos pontos da vacina contra o Covid. Doutora, nessa campanha de vacinação contra a Covid, a Secretaria Municipal de Saúde lançou essa plataforma, que é o Imuniza Manaus, e lá a pessoa pode se cadastrar, pode agendar a vacinação, saber em qual posto pode encontrar a vacina contra a Covid. Para a vacinação da influenza, as pessoas precisam fazer algum cadastro? Não é necessário. Ela apenas precisa comparecer a uma unidade básica de saúde, munida do seu documento de identificação, da sua carteira de vacina, que normalmente a criança tem, porque nesse período ela toma outras vacinas, e ela vai receber o imunizante. E para quem tomou a vacina contra a Covid-19, quanto tempo essa pessoa deve aguardar para receber a vacina contra a influenza? O intervalo recomendado é de 14 dias. Para qualquer imunizante, AstraZeneca, Coronavac? Sim, para qualquer uma das vacinas contra a Covid, independente do laboratório. Entendi. E a Prefeitura, doutora, pretende planejar um dia D de mobilização de vacinação contra a influenza? Claro, para ampliar essa campanha? Sim, nós estamos fazendo esse planejamento, até por orientação do Ministério da Saúde. Porém, como hoje nós temos uma grande ação voltada para a vacina contra a Covid, nós iremos divulgar oportunamente nos nossos sites oficiais. Certo, doutora. Você ouviu agora a entrevista com a doutora Marinélia Ferreira, que é diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Então, se você está no grupo prioritário para receber a vacina contra a influenza, entre no site da Secretaria Municipal de Saúde, veja o local mais próximo para você receber a vacina, porque é melhor se vacinar que pegar alguma doença, né, doutora? Com certeza. A vacina da influenza, ela mostra uma efetividade muito grande em relação às síndromes respiratórias, especialmente em crianças e gestantes e idosos. Muito obrigada, doutora Marinélia. Obrigada. 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 Obrigado.